No dia 6 de setembro de 2019, o então prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ele foi na Bienal e ele tomou conhecimento de uma história em quadrinhos que estava sendo comercializada lá dentro e que tinha uma cena de beijo entre dois homens. Esse quadrinho era exatamente esse aqui, que é o Vingadores Cruzada das Crianças, nessa edição da Capa Preta. Essa é uma história bem antiga, tem mais de 10 anos, que já saiu tanto lá fora quanto aqui no Brasil, e ela mostra não só os Vingadores, também os X-Men, e mostra também os Jovens Vingadores, que é uma equipe de heróis mais jovens, e dentro dessa equipe a gente tem a presença de dois personagens homossexuais, que é o Ted, o Hulkling, esse rapaz aqui, e o Billy, que é o Wicano, que é esse rapaz aqui. Essa história, pra quem não se lembra, ela está descrita brevemente neste livro aqui. Como Enfrentar o Ódio, do Felipe Neto, foi lançado recentemente e agora em 7 de setembro de 2024, ou seja, cinco anos depois do acontecido. E nesse livro, o Felipe, obviamente, não relata só essa história. Ele relata uma boa parte da carreira dele, do início da carreira dele, das raízes dele, como ele começou na internet, todo aquele personagem que muita gente conheceu, do Não Faz Sentido, e tudo mais, e a sua história, a sua caminhada em direção à esquerda política do Brasil. Até o enfrentamento contra o Bolsonaro e o bolsonarismo, e toda a história que se passou aí, num governo que a gente viveu bem difícil, questões da pandemia e tudo mais, está tudo descrito aqui. E aí, inclusive, tem uma parte nesse livro que conta essa ocasião do Crivello na Bienal. Mas por que isso aconteceu? Por que essa história está no livro? Para quem não se lembra, também, na época, o Felipe resolveu enfrentar essa censura promovida pelo Crivello, porque ele mandou recolher todos os livros com temáticas LGBT e tacar uma tarja preta na capa, porque seria, teoricamente, conteúdo sexual e não recomendado a menores de idade. O que é uma falácia, porque não quer dizer que um produto, uma história LGBT, tenha conteúdo sexual e seja proibido para menores. E aí o Felipe entrou em campo nessa época e resolveu adquirir todos os livros com temáticas LGBT que estavam na Bienal do Rio, do livro aqui no Rio de Janeiro, e distribuir de graça para todos os visitantes que quiseram, quisessem pegar naquela época. Infelizmente, o Vingadores Cruzado das Crianças tinha sido esgotado dentro da Bienal naquela época, por conta da polêmica e também porque é uma história muito boa. E, muitos anos depois, essa história foi republicada no Brasil. Se eu não me engano, essa republicação é de 2022 e tem a história completa aqui dessa saga chamada Cruzada das Crianças. E aí, aproveitando que no Clube do Livro, lá do Felipe, o livro desse mês agora de outubro é justamente esse livro que o Felipe lançou, que a gente fez uma leitura coletiva, eu resolvi reler essa história do Cruzado das Crianças, que eu tinha aqui na minha biblioteca, para falar para vocês algumas coisas que muita gente na época não falou, inclusive canais de quadrinhos quando abordaram esse assunto. Bom, primeiro de tudo, essa história tem vários autores. O roteiro é do Alan Hanberg e tem desenhos do Gene Chiang, do Alan Davis e do Oliver Coipel. E é uma saga basicamente em 10 partes, sendo que aqui tem uma história extra, que é um prólogo, antes da história começar. Eu vou tentar resumir. Basicamente, essa história é uma história do Wicano, que é esse rapaz aqui no centro, descobrindo que é filho da Feiticeira Escarlate e indo atrás da sua mãe, que está desaparecida. A Feiticeira Escarlate é representada como uma personagem problemática, que tem poderes que podem se descontrolar. Aqui, por exemplo, já tinha acontecido a Queda dos Vingadores, que foi quando a Feiticeira Escarlate desmantelou os Vingadores completamente descontrolada com seus poderes. Também já tinha acontecido a Dinastia M, que foi quando a Wanda resolveu remodelar o mundo, a sua imagem, e no final extinguiu praticamente a raça mutante, tirando poderes mutantes de milhares de pessoas ao redor do mundo. Então, nesse cenário dessa história, a gente tem uma Wanda que é extremamente temida, tanto pelos Vingadores quanto pelos X-Men, que também participam da história. Os Vingadores querem reter a Feiticeira Escarlate, para que ela não faça de novo, não perca o controle dos seus poderes de novo, e os X-Men querem levar a Feiticeira Escarlate, que nessa época era considerada uma mutante. Hoje em dia não é mais, mas não se preocupe com isso agora, que não é importante. Só que no meio dessa história toda, a Feiticeira Escarlate está desaparecida. E aí, com o tempo, eles descobrem que ela está sobre os domínios do Doutor Destino, que vai ser, inclusive, agora o grande vilão da Marvel nos cinemas. E aí, o Wicano, que é esse rapazinho aqui, que também está agora em voga por conta da série da Agatha Harkness, ele decide ir atrás da sua mãe, resgatar a sua mãe, conhecer a sua mãe de fato, e ter uma relação de filho com mãe como ele queria. Tanto ele quanto o irmão dele, que é o Celery, que não aparece tanto nessa história. Ele aparece, mas o protagonismo mesmo é do Billy, o Wicano. Então, assim, essa é uma história familiar, né? O que é mais interessante é que recebeu tantos ataques homofóbicos, tantos ataques preconceituosos, por conta de um beijo que acontece no final da revista, inclusive, numa cena muito rápida entre o Wicano e o Hunkling, que é o namorado dele. E aí, bem no finalzinho mesmo, a gente tem uma cena muito bonita de beijo entre os dois, porque os dois conseguem, né? Terminam a história, conseguem o que eles queriam e tudo mais, eles se emocionam, eles se abraçam e se beijam, e é um beijo super, assim, muito bonito, muito carinhoso entre dois namorados, não tem absolutamente nada de sexual, e inclusive a revista não tem nenhuma recomendação de censura pra qualquer tipo de idade, mais de 16, mais de 18 anos. Então, assim, o que pouco se falou, o que até eu desconfio, tipo, muita gente gosta de falar de quadrinhos, mas pouca gente acaba lendo, que pouco se falou é justamente esse ponto. É uma história familiar, é uma história de um filho indo atrás da sua mãe. Não é uma história LGBT, apesar de ser protagonizada por um personagem LGBT, um personagem gay, se eu não me engano. Ela é uma história extremamente familiar, é uma história de laços familiares, laços de sangue, laços de convivência, e no final dela, por conta de tudo que acontece, de todo o contexto de uma história difícil de superação, a gente tem uma questão emocionante entre dois namorados, que decidem comemorar as vitórias e dão um beijo, um simples beijo, com um abraço, sem nenhum tipo de questão sexual envolvida. Obviamente essa história já passou, já tem muitos anos, o Crivella nem é mais prefeito do Rio de Janeiro, felizmente, mas esperamos que ele nunca mais volte. Mas é importante pontuar duas coisas, né? Primeiro que eu já pontuei que essa é uma história muito familiar, com um tom familiar, e o segundo que é uma história muito boa, tá? Eu não lembrava, eu li ela na época que ela saiu aqui originalmente, e eu lembro que eu tinha gostado. Ela tem desenhos muito bonitos, tanto do Alan Davis, quanto do Olivier Coipel e do Jin Chung, e ela é uma história muito boa, tá? Ela tem momentos muito interessantes, principalmente se você leu Vingadores da Queda, Dinastia M, inclusive eu recomendo, não apenas que você leia A Cruzada das Crianças, mas que você leia Vingadores da Queda, que é essa edição aqui, e Dinastia M também, antes de ler essa história, se for possível pra você ter uma carga dramática mais apurada, né? Mais profunda, pra você entender bem a importância dessa história e a importância desses personagens contidos nessa história. Mas como eu disse, já faz muito tempo dessa história, provavelmente eu tô falando aqui coisa que não é novidade pra muita gente, mas ainda assim é uma história muito interessante de você revisitar e uma história muito interessante de você acompanhar, principalmente se você gosta do Icano agora, que tá aí na série da Aga, tá fazendo sucesso, e se você é fã da Wanda, da Feiticeira Escarlate, porque ela tem grande participação nessa história. E também o Doutor Destino, tá? Se você tá ligado ou ligada aí no que vai acontecer com a Marvel nos cinemas, essa história também fala muito do Doutor Destino, fala muito das suas influências, sua criação, suas origens, e além disso, além disso tudo, de todas essas qualidades e personagens que participam, essa história também tem muita participação de todos os Vingadores da época e todos os X-Men da época, inclusive o Magneto, que nessa época já fazia parte dos X-Men. Então se você gosta desses personagens, que basicamente são ali o centro do universo Marvel dos quadrinhos, essa publicação é incrível. Vingadores Cruzado das Crianças, tem essa edição, aquela antiga que eu mostrei no início do vídeo, tá esgotada, talvez você encontre em sites usados, mas tem essa edição mais nova aqui, que não é tão nova assim, é de 2022, talvez seja um pouquinho difícil de encontrar ela, porque ela também já anda esgotada, mas que eu recomendo muito que você leia, tá? Se você quer uma história sobre família, se você quer uma história muito bem escrita e também muito bem desenhada, tá? Não caia no conto dos homofóbicos e preconceituosos, beijos entre pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero, devem ser encarados com normalidade, e essa falácia de falar que é um produto, é uma história que não é boa para menores de idade, ou que seja indicada só para adultos, é claro, é uma história com profundidade dramática que uma criança pode não entender, mas não tem nada de errado aqui, tá? Se você é pai, mãe, tio, avô, avó e é responsável por crianças, não tem nada de errado aqui, homofobia não combina com quadrinhos, com obras de arte em geral, mas também com quadrinhos, tá bom? Então, é isso, queria dar meus dois centavos sobre essas duas publicações que têm uma relação inusitada, o livro do Felipe Neto, o livro político do Felipe Neto e o quadrinho Vingadores Cruzada das Crianças. Beleza? Esse vídeo fica por aqui e até o próximo. Tchau, tchau, tchau.